Eu passei ali na loja, muita gente comprando ingressos, a importância do torcedor estar junto, encher o castelão, fazer a atmosfera, fazer o Vitória sentir esse medinho aí também. Isso é legal, né cara? Isso é fruto do nosso trabalho, né? Quando o trabalho está sendo bem feito, a torcida está vendo o esforço de todos os atletas e isso contribui para que o torcedor tenha confiança e vá prestigiar o seu clube. Então, espero que mais uma vez nós estejamos aí numa grande noite, possamos fazer um grande jogo e conseguir, claro, um placar legal para que no sábado a gente possa ir mais tranquilo lá no Barradão. Vitória, você falou do Vitória, conhece bem o Vitória, diz aí o que o Leão Baiano tem. Pois é, eu fui criado lá, saí da base, anos depois voltei lá em 2011. É um clube que também eu tenho um carinho muito grande, mas hoje, vestindo a camisa do Ceará, meu intuito é fazer sempre o melhor. Claro que a equipe do Vitória só está focada agora na Copa do Nordeste, mesmo porque eles tiveram uma desilusão muito recente, né? A saída do Campeonato Baiano, onde o Vitória e o Bahia são considerados maiores. Então, é claro que o foco está todo para essa competição. Então, muitos estão achando que o Vitória estava desanimado pela saída, de maneira alguma. Creio eu, se eu estivesse no lugar deles, eu ia dar vida para poder não sair da Copa do Nordeste. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, uma equipe de qualidade, muitos atletas já jogaram grandes equipes também. Mas a nossa equipe, independente de como o Vitória vem jogar, nossa equipe já tem um padrão de jogo já definido, o Silas já sabe o que quer, nós atletas também, estamos esperando fazer um bom jogo amanhã à noite. Fernandinho, quem jogou no ataque hoje? Quem jogou no ataque hoje? Quem treinou. Mas foi um monte. Certo, essa informação é importante. Então, foram os quatro e foi usado por todo mundo ali. Tem para todo gosto, tem velocista, tem de área, tem pelo lado, pelo meio e pela beirada. Mas quem vier jogar, é importante que tanto o Ilha, como o Mag, como o Marinho, o Escra que chega ali também, o Assisinho. Então, são atletas de qualidade, mas vamos esperar aí o Silas definir o que vem a jogar. Com certeza vai tentar dar o seu melhor e mesmo porque todos os atletas já estão adaptados a uma maneira que o Silas gosta de jogar. Você falou o nome do William primeiro, será que tem a ver? Será? Vamos deixar bem aqui, né? É uma opção boa também, né? É um atacante de área. O Mag 9 saindo mais. É, possa vir também três atacantes. Por que não? Estão jogando bem de casa. Mas... Vamos esperar. Vamos esperar. Se eu falar alguma coisa aí, o Silas me pega depois. Não vou me comprometer não, né? Se colocar três atacantes aí, falta vaga lá no meio também. Tá tendo uma disputa aí entre o Lésbio e o Marinho. E aí, como é que fica? Como é que vocês calaram esse meio-campo aí? Vamos deixar pro Silas? Deixa... Se Deus permitir, deixa daqui a dez anos, né? Eu tô com trinta. Quando eu parar com quarenta, aí eu vou... Aí você pode me fazer essa pergunta que eu vou receber. Eu só tenho trinta, né? Tenho trinta. Daqui a dez anos, quarenta, eu tô parando e eu resolvo esse pepino que o Silas tem. Mas é o mais legal, dependendo da brincadeira, porque são muitos atletas de qualidade. Então isso é bom, né? Quem ganha é o nosso grupo com a qualificação. Estão todos os atletas prontos pra jogar, ninguém no departamento médico. Agora alguns que estão no departamento médico estão voltando também. Então, em breve, o Silas vai ter o grupo todo na mão. Temos três competições que nós estamos disputando. Então, quanto mais qualificar o grupo, melhor ainda. Sabemos também, depois temos um campeonato longo, que é o Campeonato Brasileiro. Então, quanto mais qualificação pro grupo, isso é melhor. Eu deixo essa dorzinha de cabeça, que não é dorzinha de cabeça. Todo treinador quer ter atletas de qualidade. É ruim quando o treinador olha pro banco, olha pra um lado e vê, olha, fala assim, Putz, não posso contar com ninguém daquilo ali, só pra cumprir o banco. Então isso é complicado. Mas no nosso grupo é completamente diferente. Os atletas que vem entrado, vem dando conta do recado. Então isso é muito legal. Fernandinho, o Ceará do ano passado na Copa do Nordeste era demolidor. Fazia goleada, iniciou já a competição ganhando 5x0. Esse time de agora, desse ano, ainda não encantou, digamos assim. Mas também está bem equilibrado. Tem cinco vitórias, três empates. Você acha que também pode ser uma vantagem do time estar bem? Tem uma defesa boa também, a melhor defesa da competição? Bom, eu perdi, eu fui vice quase duas vezes pelo Cruzeiro, em cima do São Paulo. São Paulo era um time que me encantava também. Fazia gols 45 no segundo tempo. O Muricy montava três zagueiros naquela época lá. Os caras faziam gols, inclusive com o Jorge Wagner, aquela bola parada. Muito bem, então 2007, 2008. E foi campeão, cara. Não tem espaço pra qualidade. Muitas das vezes não dá pra jogar bonito. O futebol, quando o ambiente está bom, por que o ambiente nosso está bom? Porque tem vitórias, né? Porque a gente está jogando bem ou ruim. É porque as vitórias acontecem. Então não existe... Olha a situação que o São Paulo está hoje. Se o São Paulo estivesse ganhando, esconde muitas coisas. Então, o mais importante é assim, independente de cantar ou não, o torcedor quer ver um time guerreiro. É isso que o torcedor quer. Não tem bola perdida e brigar pelos títulos. Então, eu prefiro que seja esse time aí, que não seja tão encantador, mas consiga todos os objetivos que nós temos com esse ano. Que é o campeonato Copa do Nordeste. Temos a Copa do Brasil disputando. Tem a Série B do Campeonato Brasileiro. E claro, preferência também, que é o Campeonato Cearense. Fernando, você que é um cara que chega muito no ataque, cruza. Tem o Magno Alves de volta como referência lá na frente, pra servir possivelmente. Bom, hein? Claro, o Magno a gente já conhece, né? É um jogador, é um atacante de mobilidade. Atacante também que, na hora que você chega, você pode saber que ele vai, ou o financeiro não sabe como é que ele vai finalizar. Se é com a perna direita, com a perna esquerda. Tem uma ótima impulsão. É, 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 dispensa comentário o Magno Alves. Então, pra nós, atletas, é muito bom ter ele de volta. E, com isso, já qualifica mais ainda a nossa equipe. Música Tchau, tchau.